Boa noite pessoal, é aqui, falou-vos monas e sejam bem-vindos a Super Hot Super Hot Quem é que se lembrou desse jogo? Saiu tecnicamente uma nova versão Nós temos que parar o tempo e controlar o tempo e matar inimigos É super divertido pessoal, eu talvez só tragam este vídeo, eu não sei o que queiram ver mais Portanto, vocês já sabem, arrebentem eu gostei Obrigado pelo vosso apoio pessoal Nós temos, para além de novos níveis, nós temos tipo novas habilidades Eu já vou tentar demonstrá-las, mas este é o conceito do jogo Nós podemos, basicamente, quando andamos, avançar o tempo Se tivermos parados, o tempo basicamente fica congelado Nós podemos atirar coisas e depois roubar armas, se for possível Toma, lá está, ele tem uma pistola, temos que ter cuidado Ótimo, e roubamos a arma dele e agora matamos este Nós temos vida, no entanto, temos que ter cuidado com isso, como é óbvio E temos tido uma dificuldade média agora Oh, eu sou muito de Matrix Pessoal, vocês viram aquilo? Aquilo foi magnífico Ok, só tentar matar este? Provavelmente não é uma boa ideia O que eu posso fazer pessoal é depois, se eu quiser, utilizar uma nova habilidade Que é o Troca Só podemos utilizar esta habilidade de vez em quando, ok? E temos que ter cuidado para não morrer Mas, vocês podem ver, neste momento, ou nesta ocasião Foi super útil Ótimo, já posso utilizar outra vez, não dá para utilizar constantemente Mas, é interessante Temos um pincel, vamos atirar um pincel Isto funciona só para derrubar, acho que não os mata logo Mas, já é bastante útil Repenha a arma delas Toma, falha, acho que falhei Ainda não falhei Oh, ele ia me disparando Pessoal, eu senti Ok, está alguém a aparecer, há algures por aí Pessoal, eu estou a ouvir alguém a formar E lá está, vão haver vários níveis Supostamente Isto deve ser suficiente para ganhar Super Hot Super Hot Ok, temos aqui agora uma nova arma, pessoal Suponho-me eu Mas, temos que ter cuidado porque eles vão atacar-me Eu posso, tipo, apanhar a arma Ou posso tentar Quase que ia matar Isto não é bom Ok Eu matei aquele Vamos virar ele E roubar este shuriken, pessoal Vejam para isto Eles morrem automaticamente, pessoal O último corpo em que nós estávamos Parece que morre automaticamente Se é que faz algum sentido Portanto, é por isso que nós nem precisamos de matá-los Ok Vamos apanhar isto E atirar isto Ótimo E matamos primeiro estes, pessoal Porque são mais perigosos Porque estão a aproximar-se Ok, este já foi E está ali atrás De mim parece que não Ok Bom padrinho Nós temos basicamente para ver onde é que eles vão estar E não Onde é que eles estão Por assim dizer Não, não, não Não Esta shotgun é mais complicada, pessoal Temos que ter cuidado com isso Ok Toma Wow Ok, isto foi Stressante Ok, nós temos dois corações de vida, pessoal Também No caso de nós morrermos E ganhamos Super Hot Mas agora que nós passámos dois níveis Se temos agora três corações É uma forma de nos facilitar O problema é se nós perdermos vida Eu nem não perdi Está ali uma katana, pessoal Vamos tentar apanhá-la Rapidamente Uh Ok, se calhar foi uma má ideia Se calhar não foi bem o jogado Ok, eu posso Sempre tentar apanhar esta arma E depois virar ele E agora ferir Eu vou morrer, pessoal Eu acho Eu ainda não posso trocar Ah, foi por pouco Toma Ai Toma Estão todos atrás de mim, pessoal Isto não é bom Ah Eu levei dano Toma Toma Isto não é nada bom, pessoal Isto não é nada bom Eu já levei dano Mas Ok, vamos tentar Ah, eu ia tentar juntar os dois Ok, mas assim já Já levei dois Raios Donde é que eles estão todos a ver, pessoal Eles vêm de cima Donde é que eles vêm Ok, matámos Super Hot Temos de ter cuidado agora, pessoal Nós não podemos levar dano Eu tenho só um coração Lá está Isto depois vem de onde nós estávamos E tudo mais Ok, vamos tentar matar já este Vamos esconder-nos aqui, pessoal Eu tenho de me esconder Eu peço desculpa Mas Eu tenho de ter cuidado Porque podem Aparecer daqui Eu acho que este jogo é super divertido, pessoal É algo super Incrível Na minha opinião Ah, não posso Eu ia matar os dois Mas Infelizmente não podemos Ah, isto não é bom Ok Ah, vamos tentar Ser aquilo E depois matar este Não Eles já sabem que eu estou aqui Isto não é bom Ok Ótimo Ah Foi por pouco Nós íamos morrendo, pessoal Eu sei ter a minha vida Andado para trás Ok Já podemos trocar agora Mas ainda faltam imensas pessoas Ahm Ok, isto não é bom Mas pelo menos nós não estamos mortos Sério, pessoal? E eu acho que ele disparou contra o outro O que é ótimo também Ahm E agora só precisamos Matar este, talvez? Ok Toma Matámos Ok Agora temos Passámos quatro níveis, pessoal Portanto temos quatro corações Ganhamos um coração A cada dois níveis Suponho meu Ok Ahm Nós podemos Ter cuidado com aquele Por favor Eu não consegui Eu não sei como é que vou matar Ahm Não Aquele matou-me basicamente Matou-me por dentro, pessoal Ahm Ok, matámos este Nós também podemos dar Lá está Nós também temos Oh God Oh meu Deus Oh meu Deus Vamos mudar para este, pessoal Ahm Eu não sei como é que vou fazer isto Sem morrer, pessoal Isto é super assustador Ok Conseguimos apanhar este Toma Ok Vamos tentar aguentar-nos aqui, pessoal Porque aqui nós estamos protegidos Eu sei que estou a tentar Proteger-me demais, se calhar Mas Ao menos aqui nós não morremos, certo? Espero eu Temos ter cuidado Porque eles podem Surgir do nada E temos ali ainda uma arma Uma shotgun O que é ótimo Ahm E não apareceu aqui ninguém Deste lado Portanto é Isto é Estou sem munição Ok Vamos apanhar isto E Matá-lo Matá-los Super Oh E agora Só temos um coração na mesma, pessoal Eu esqueci-me da parte em que Eu estou Eu estou super mal Ok Ahm Ótimo Vamos tentar apanhar só isto Rapidamente Ahm Temos ter cuidado, pessoal Porque se eles matarem agora Eu perco tudo Eu literalmente perco Tudo o que eu fiz até agora Portanto Vamos ter calma Ok E aguentar isto Aguentar a pressão Muita pressão, pessoal Agora Para sobreviver Ou não Ok Vamos tentar virar aquela pessoa ali Se calhar Eu não sei se foi uma boa ideia Mas Agora nós ao menos estamos Escondidos aqui, certo? Não Não estamos Ai Eu não consegui apanhar nada Ai Foi por pouco Vocês estão a ver Certo, pessoal A dificuldade do jogo Ok Temos que matar este aqui primeiro Definitivamente Matar este aqui Em segundo Está aqui um shotgun Terceiro Só falta este Yes Super Hot Ok Eu posso curar-me agora Felizmente eu estou com a vida No máximo agora, pessoal Já podemos levar algum dano Suponho meu Portanto Isto é ótimo Vamos tentar matar este aqui E depois este aqui Uh Ok Agora vamos fazer mais a ram, pessoal Porque agora que já tenho mais vida Já posso mostrar mais As mecânicas facilmente Porque mesmo que eu leve dano Não há problema Se calhar às vezes É quando corre melhor, pessoal É quando eu vou À maluco Ok Eu acho que já não tenho mais munição Yeah Está vazio Ok O que é que eu me sequer É que eu traga mais, pessoal Eu sou muito bom neste jogo Eu acho que sou profissional Na realidade Vou virar um eSports gamer De super hot Porque tem um belo nome O jogo tem um belo nome Eu devo dizer, pessoal Super hot Certo? Ok Super quente Super bom Super gostosão Super Hot Super Hot Ok Continuando Nós temos 10 níveis, pessoal Nós temos que superar os 10 níveis Ok É basicamente isso Ah Depois O hot Ele apanhou aquela arma no ar Vocês viram aquilo? Ok Eu não consegui matar os dois Mas Estes dois já morreram Ok Nós temos a vida toda no máximo Portanto é tranquilo Ok Agora já não é tão tranquilo Seu idiota Nós estamos a andar Ele não morreu Ok Olha para este níveis Brutal, certo? Matamos um Matamos outro Eu sou ótimo, pessoal Nisto Obrigado Não me mates Com licença Morre Toma Já morreu Não morreu nada Aquilo vai morrer primeiro E toma Não God damn it Eu pensava que ele ia morrer Pessoal Vocês viram Isto é o que dá confiança Confiança a mais Pode matar uma pessoa Mas eu sou super Agora eu decidi curar-me Só passámos dois níveis Eu posso curar-me outra vez E agora temos estrelas Olha para isto Este nível é brutal Mas parece difícil Parece imensamente difícil Acho eu Ok Vamos tentar matar este Com uma estrela Matámos Está ali Algo interessante Pessoal Nós podemos Saltar E depois Teletransportar-nos Super inteligente Certo, pessoal? Agora temos aqui um escudo E temos aqui uma katana Olha para isto Puxa, já é ele Ah Não Ok Foi por pouco Eu queria Eu estava abusado da minha sorte Pessoal Mas eu estou a matar todos com a katana Ok Isto não foi uma boa ideia Pessoal Eu tenho que ter cuidado Porque eu ainda Perdo Ainda posso morrer aqui E nós não queremos Nada disso Eles mataram-se um ao outro Ou o quê? Ok Vamos matar este E depois este Ok, ótimo Com licença E agora temos aqui este Com licença Podes sair da frente Por favor E já Terês de vida, pessoal Eu sou idiota Eu posso perder isto Super hot Acho que este é o último nível Pessoal Mas eu posso perder tudo No último nível Isto não é nada agradável Ok Vou tentar virar aquilo Ótimo Eu não tenho aqui ninguém ao pé de mim Portanto nós estamos bem Pessoal Por agora Ok Vamos tentar ir para ali Ai Ai Não Eu só queria viver Só pensar que eu ia morrer Sinceramente Ok Vamos tentar Virar aquilo Se calhar Eu não sei O que é que eu devo fazer Ai Eu estou a tentar não morrer Pessoal Vocês viram aquela bala Passar-me ao lado Foi literalmente 5 centímetros 5 centímetros De mim Ok Estamos bem Ok Vamos tentar matar o The Shotgun Só rapidamente Magnífico Eu espero que não saia ninguém daqui Eles podem sair deste lado Ok Ele estava a aparecer Ele estava a Ó Ele vem para aqui Mais ou menos É basicamente Uma técnica de De adivinhanço Uma estratégia quase Para tentar saber Onde é que eles vão parar Está vazio Ok Temos de apanhar Rapidamente uma arma Toma Toma Ok Eu vou virar este E ganhamos Super rock Completamos o nível Eu juro pessoal Que não tem nada a ver Com o Iluminati Mas completamos 10 de 10 Progress Agora Desbloqueamos o modo difícil Eu não sei se querem ver mais pessoal Mas é super divertido E eu sou super hot Portanto Se quiserem ser Super hot Por mim Deixem super gostei Eu tenho tentado fazer a série De Hello Neighbor Também aqui no canal Portanto Fiquem atentos a isso Vai sair Mais logo Mas Eu conto que vão saber pessoal Quanto mais rápido Esmagaves um gostei Neste vídeo Eu vou trazer imediatamente Hello Neighbor Portanto Fiquem atentos aí pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E tchau 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 Tchau